Se não nos querem a calma, senhores, vamos bater a calma, vamos continuar. Se não nos querem a calma, senhores, senhores, vamos bater a calma, por favor. Senhores, 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 somos todos os trabalhadores, todos os trabalhadores, cada qual vem se bagar aqui. Govem os seus lugares, por favor, senhores. Govem os seus lugares, govem os seus lugares, govem os seus lugares, e nós vamos bater a calma, por favor. Senhores, todas as pessoas que estão aqui, que o resto é a torre, senhores. Senhores, vamos bater a calma. Não, 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 não. Não, 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 não.